O gol da vitória no último minuto é o mais emocionante, sem dúvida. Açaí. Açaí com várias misturas é muito bom. Sair sempre no 1 minuto e 50, jogar mais tempo, ter mais oportunidade de marcar golos e ajudar a equipe. Com menos 10 graus é muito melhor, não abafa tanto. Mar, muito melhor. Primeiro leite, dançar. Minha especialidade é mais dançar do que cantar. Salgados. Acho que golos. Golos é mais importante e é mais emocionante. Instagram. Filhos e ananás. Forró. Achei que comer a comida o resto da vida. O resto da minha vida. Ter um gosto de cabelo. Só carne. Passar de ano. Olá, sou o Galeno. Obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Espero que vocês possam nos acompanhar até logo.